Consciência e Paz Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. André Luiz Busca manter a consciência tranquila no presente percurso reencarnatório. Os erros cometidos no passado têm trazido à tua consciência brados de arrependimento e remorso, intraduzíveis na linguagem humana. A voz da consciência é a expressão divina a recordar as falhas e os acertos da conduta. Mantenha a consciência em paz no meio das dificuldades que deves enfrentar, ante o acerto de contas com as leis divinas. A paz da consciência é efeito natural do dever cumprido. Busca, sim, no cumprimento do dever, o senso de liberdade que, em vão, procuras na satisfação dos anseios da vida material. Procura amar com toda a pureza de que é capaz o teu coração. Voltado aos ideais superiores e notarás que o amor, quando sentido e expandido, na sua afeição sublime, é doce bálsamo que pacifica e libera. Lembra-te de que o amor fraternal e puro é fator decisivo para o cumprimento do dever, com manutenção da tranquilidade da consciência. Consciência e tormento têm sido o binômio revelador das nossas próprias necessidades de ascensão. Consciência e paz, seja a conquista grandiosa que te fará livre e feliz, ainda que prisioneiro nas grades frias das provas retificadoras. Rodrigo, Bilhetes Fraternais Legenda Adriana Zanotto